Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar pra vocês esse interruptor inteligente Touch da Geonave. Esse interruptor é padrão Tuya e ele funciona com as assistentes virtuais Alexa, Google Assistente e Siri. O painel dele é de vidro, como eu já disse também, ele é sensível ao toque e ele possui indicadores de LED. Esse produto também possui garantia de um ano e caso você se interesse em adquirir, eu vou deixar o primeiro link na descrição, beleza? Então bora lá fazer unboxing e instalação desse produto. Então galera, vamos abrir essa caixa aqui então. Nós temos aqui o manual de usuário com todas as instruções pra você instalar ela sem problemas. Temos também dois parafusos pra fixação e a nossa automada inteligente. Aqui nós temos os indicadores pra ligar o neutro, linha, retorno da lâmpada 1, 2, 3. Esse quadro aqui no caso não é utilizado, pois essa daqui só tem três botões. Pra fazer a instalação então nós temos que ligar o neutro, a fase e trazer o retorno das três lâmpadas pra cá. Então bora lá, eu vou fazer essa instalação agora. Eu tinha um interruptor simples com três teclas aqui na cozinha de casa. E o que eu fiz foi simplesmente pegar os fios dele e ligar no interruptor inteligente. Também precisei puxar um fio neutro, pois o interruptor precisa dele pra funcionar. Depois é só parafusar na parede, colocar a tampa, remover o plástico protetor e ligar a energia. Assim que ligar a energia, ele já vai estar funcionando o touch pra ligar ou desligar as lâmpadas. Para instalar no aplicativo, certifique-se de que o LED do Wi-Fi esteja piscando. Ao abrir o aplicativo pra adicionar o novo dispositivo, ele já vai ser localizado. Clique para instalar, selecione a sua rede Wi-Fi e clique em próximo. Ele será instalado automaticamente em poucos segundos. Pelo aplicativo, você tem a opção de ligar ou desligar cada lâmpada individualmente, ligar todas e desligar todas ao mesmo tempo. Na opção temporizador, você também pode definir pra cada interruptor um tempo para que ele desligue ou ligue sozinho. Pode agendar para ligar ou desligar em determinado horário e também definir um tempo para que o interruptor desligue sozinho depois de um determinado tempo que estiver ligado. Em configurações, você pode definir o estado dele. Por exemplo, caso acabe a energia, ele mantém o estado anterior, ligado ou desligado, ou volte sempre ligado ou sempre desligado. E também você pode definir o status do LED, podendo acender ao desligar a luz, ao ligar a luz ou sempre ligado. E claro, ele funciona muito bem integrado à Alexa. Alexa, desligar interruptor 2. Alexa, desligar interruptor 3. Alexa, ligar cozinha. Ele é muito responsivo e tem um excelente design, é muito bonito. Caso se interessar em adquirir, eu vou deixar o primeiro link na descrição, ok? Acessa lá. Então é isso, galera. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto